boa tarde boa noite bom dia galera do youtube é fazer um vídeo aqui pra vocês estou indo aqui fazer um serviço ali, colocar uns pé de manga tinha uma caçã pra levar a nós, mas está rodando mesmo de magasim aqui, de boa sei que o certo não é rodar com máquina né a máquina foi feita pra trabalhar e não pra rodar né, mas felizmente não tem o que fazer né acho que o carrozinho tinha dado uma toleira uma vez, vim aqui e treinei, beleza o dobro do goiás, a estradinha aqui é do município vou indo aí fazendo algumas servicinhas que tem pra fazer aqui também ali na frente tem um bueiro, quase carregou o bueiro, tem que fecher e vamos devagarzinho na lida né, fazer o que é, terminei de colocar uns filmes da máquina agora, 100%, agora ficou bom galera, agora ficou top do goiás, agora ficou top agora começa a secar né, até a semana passada estava chovendo muito pra cá, não tinha muito o que fazer mas agora começou a secar, dá pra começar a mexer um pouco as estradas estão bem precárias deu umas chuvões aqui, andou a roda da nossa ponte mas assim mesmo né galera chuva não tem o que fazer né, Deus que manda, nós temos que agradecer que está chovendo ainda né tem muitos lugares aí que está seco seco, seco e não tem o que fazer né e hoje está quente, hoje está acho que uns 35 graus, você está doido está bem que o arzinho aqui é gelo hein mas que nem o arzinho delas é bom hein, você está doido e estamos indo aí devagarzinho, acelerando vai ficar para trás hehehe, estava até comentando com ele nesses dias desse negócio do freio de mão galera que não sabia né, até eu também não sabia é só botar com a cabeça ali que regula o freio né para, para o lado esquerdo né, você aperta e para o lado direito você, pro lado direito você, bruxa mas esse fio é baixo hein, você está doido, olha as classificações aqui passam só os olhos, olha como aquilo é baixinho quase 13 que a marca está nele e vamos acelerando né é o tempo da seca começando agora você mete a máquina na terra e já está começando a ficar dura a terra de aguarda para frente né mas é assim mesmo teve uns anos aí que não choveu igual a chuva esse ano não, esse ano está está bom de chuva mesmo hein, você está doido bom mas é bom mesmo essa linha aqui o nome dela é linha séria eu nunca vi que está com morro igual até aqui, você está doido aqui tem morro hein morro e mais morro sobe ali e curva, sai bem no lado e aí galera qual que é a sugestão de vocês aí para nós fazer um vídeo ó começar a fazer uma live, eu estou arrumando suporte para me deixar na máquina é melhor para gravar né suporte grava a gente trabalhando né, fica um filé fazer uns vídeos nós botando para TRT o peito aqui de trás assim ó fica no top só que você pensa que acabou o voo ele nem começou direito puta ele até você é doido mas é assim mesmo né galera já vim andar, gosto de trabalhar descalço descalço é mais gostoso refresca mais os pés essa marca esses dias estava fraca né aí fizemos a meia visão nela os filhos estavam entubidos pelo lado da prefeitura estava com ataque muito velho né e começou a enferrujar enferrujar muito aí estava bem ruim aí troquemos os filtros e a meia visão agora ficou boa hein agora ficou com uma pressão já está com 573 horas daqui a pouco está 600 essa semana 750 nós vamos fazer a próxima eu acho muito tempo essa máquina aqui é a troca de óleo de motor dela quando você compra zero é feita com 500 horas é muita hora né a new óleo de quando nós pegou uma nova aqui é 250 horas fazer a revisão troca de óleo de filtro e essa aqui foi 500 a primeira revisão dela foi com 100 horas e a segunda foi com 500 mas nós vamos ver se não consegue fazer com 750 para trabalhar só 250 horas com óleo o óleo da jcb é bom também mas é muita hora eu acho muita hora mesmo por ao menos os filtros né é bom trocar com 250 horas aí a new óleo depois que acabou a garantia eu mesmo fazer a revisão nela comprava o filtro e o óleo óleo bom tem que ser né pra ficar comprando óleo aí trocava o óleo o filtro dela olha a revisãozinha trabalhei duas mil horas com ela falava pra vocês que deu problema com a mangueira que estourou só essa foi troca de dente né ah fala pra mim aí galera na região de 6 vocês que trabalham com máquina quantas horas aqui dura o dente da máquina esse aqui é dente esse aqui é dente na frente e dente atrás quantas horas que aguenta aí fala pra mim aqui é 250 horas no pau velho olha os dentes 250 horas tem vez tem vez tem vez tem vez não chega a 300 mas já pra nós que trabalha muito se torna caro né eu não achei caro foi quer ver vai levar eu acho que 8, 9, 10, 11 13 dentes 13 dentes 13 dentes e rios parafusos né com acho que 4 mil e pouco parece 4 mil e 200 ou 2 mil e 900 uma coisa assim eu acho caro eu acho que ficou 2 2 e 200 2 e 400 uma coisa assim não é caro né trocou os dentes ali não tem coisa melhor que você trabalhar as horas certinho trocar os dentes de boa não tem coisa melhor em grande não tem coisa dente novo você vê a máquina desenvolvendo né que eu vou ver desse jeito acho que tá fazendo 100 horas já com esses dentes troquei tava com 200, 300, 300 horas não 380, 400 horas tá com 500 e pouco 100 e poucas horas acho que tá aguentando depende muito do serviço né mexer com cascais essas coisas é pra cá nós andamos cortando as pedras pra mexer com atoleira você tá doido vai igual água o dente vai assim mesmo né galera é o que temos é o que temos pra usar aqui a estrada aqui é uma sombreira décadas né e vamos acelerando daqui a pouco acaba o dia já acerta tudo já passa voando hoje já mete a mesma ponte tem umas manilha tem umas manilhas tem a correria hein a maioria da galera trabalha particular né a média de hora aí é o que que faz no mês 200 horas? 180? por aí né galera 150, 200 já vi gente fazendo até 230 esteira né dentro é a base é alguns trabalhos alugados né mas a base é 200 horas né acho que eu tô fazendo 200 horas por mês peço na correria sentado eu tô fazendo um tá eu vou torcer um tem que ser um tem que ser um tem que ser Fique em contato direto com a equipe da Rádio. O que nós passamos com a caçamba foi, acho que essa semana. Aqui, quase. Só não repara aí, galera, que eu estou filmando com uma mão e trabalhando com a outra. Aí ficaram mais acimentais. Fique em contato direto com internet de qualidade, presidencial ou comercial. Avenida 7 de Setembro, em Espegão, no Oeste. Folha 3481-1120. Ou na NETB, em Pimento Bueno. Avenida Presidente Vemite. Folha 3451-1120. Normal. Eu vou arrumar, arrancar esse carro aqui é porque... Já passou esse que eu passar com a máquina no caminhão aí, já não me atrapalha mais. Né? Já passa de boa. Mas só que tem um trabalho para passar ali. O problema é arrancar o retrovisor. O retrovisor, né? O farol também, né? É o problema. Aí, galera, o que é o buraco que eu falei? Esse caminhão já está jogando bem lá na beiradinha. Por conta daqui, ó. Em 2022. Vou encerrar aqui e vou mostrar o resultado aí para vocês.